E agora é o seguinte, vou mudar de assunto, mas eu vou chamar a atenção também de algo que importa para o coletivo. Você está em casa, trabalhando, estudando, assistindo um filme, e aí o barulho começa na vizinhança. Gritaria, som alto, um barulho super incômodo que começa a te tirar do sério. O que fazer diante de toda essa situação? Pois é, poluição sonora. Segundo informações do CIOSP, somente do dia 22 de maio a 26 de maio, foram registrados mais de 1.700 casos de denúncias de perturbação do sossego alheio. E para esclarecer dúvidas sobre o assunto, a gente vai conversar por chamada de vídeo com o Tenente Coronel Eduardo Brandão, diretor do CIOSP. Coronel, muito boa tarde, obrigada por falar conosco aqui no Você em Dia sobre esse assunto. Nós estamos num período complicado, a quarentena tem feito com que muitas famílias fiquem em casa, nos seus lares. O dia tem sido totalmente focado para atividades dentro mesmo de casa, mas aí vem um vizinho, coloca um som alto, o outro vai lá, começa aquela gritaria, começam a fazer comemoração, que lamentavelmente, né? A gente ainda se depara com situações como essa. E aí o que a gente deve fazer? Muito boa tarde. Boa tarde para você. Obrigado. Obrigado também pela possibilidade de falar com os seus telespectadores sobre esse tipo de informação que estamos tendo com o CIOSP. Inicialmente, a situação de perturbação do sossego e desobediência, você conseguiu concatenar a ideia de maneira bem tranquila. Perturbação do sossego e desobediência, que são os crimes onde as pessoas fazem junção, elas não são um problema, por si só já são um problema, mas elas se tornam o maior problema por quê? Devido, único e exclusivamente, à aglomeração de pessoas. Essa aglomeração está fazendo com que nosso serviço de atendimento do CIOSP, que é uma válvula de escape da população sergipana, seja sobrecarregado. Por aquilo que pareça, caso você observa por bairros, você observa bairros, existem bairros aí que estão suplantando todo tipo de ocorrência. As pessoas estão, ao invés de estarem reclusas, obedecendo a quarentena, eles estão em suas casas fazendo festas regadas a bebidas alcoólicas, a perturbação, com várias outras pessoas. O que acontece? Nós estamos conseguindo, infelizmente, ter um menor número de pessoas, de uma ligação de pessoas que estão se sentindo constrangidas com essas pessoas que são, eu sempre digo isso, são pessoas mal educadas, desobedientes, pessoas mal preparadas, porque tudo é bem simples. Se a gente observar, a segurança é porque é muito fácil de trabalhar, seria muito fácil de trabalhar, porque nada se pode modificar no Estado de Sergipe se não for através da educação. Eu sou o coronel da polícia, você é um excelente jornalista, você tem sua equipe em toda a disposição, mas todos nós chegamos onde chegamos graças à educação. Se essa educação agora não for colocada em prática, nesse horário, que é no horário, na pessoa que a gente precisa mais, porque quando a gente observa, a educação é necessária justamente nesse horário. Nós estamos sendo chamados, população sergipana, população brasileira, a serem educados. Através da educação, essas pessoas que não têm civilidade, precisam ter civilidade, porque a educação não é você dizer, bom dia, boa tarde, boa noite. É você se respeitar, respeitar seu vizinho, seu semelhante. Infelizmente, nós não estamos conseguindo ter esse tipo de educação. Sem dúvida. Estou aqui ao vivo falando com o tenente coronel Eduardo Brandão e está explicando esse momento, gente. Nós temos nos deparado com situações, assim, muito desagradáveis, principalmente pela comunidade. Nós precisamos, nesse momento, ter uma consciência coletiva, não é, coronel? E aí é importante que cada um saiba qual a sua responsabilidade. E nós temos, inclusive, no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, um decreto que fala sobre a perturbação do sossego, né? E as pessoas, assim, infelizmente, não têm se preocupado com isso. É, mas é bem clara a situação. Eu só observar, não só isso, quanto ao arquivo. A gente tenta, como inclusive, não colocar só a lei, a lei, a lei. A gente tentou, já tem um ano, eu vim antes do Cióspio, eu vim do BP Grupo, lá nós tínhamos um ano e meio tentando conscientizar essas pessoas que a perturbação do sossego dela atrapalha pessoas idosas, pessoas que estão precisando de ter seu organismo de melhor qualidade possível de vida. E não está tendo. Por quê? Porque alguns irresponsáveis, vagabundos, continuam bagunçando com essa situação, perturbando. É bem simples. Tudo se resume à educação. Quando não se tem educação, a Polícia Militar é chamada para tentar solucionar e trazer um pouco de civilidade. Essas pessoas que não têm civilidade nenhuma. O que acontece? Se eu observar bem, a população sergipana precisa saber o seguinte. Quando um vizinho, uma pessoa se conscientiza e liga para o Cióspio 90, que está pronto aqui para atender a população sergipana, ele precisa entender o quê? Que essa ligação aí, ela está tirando, quando a viatura é disponibilizada pelo Cióspio, nós disponibilizamos uma viatura para ir atender uma ocorrência de perturbação do sossego, através desses vagabundos aí que estão com som, com festa, aglomeração. Então, a gente deixa de atender uma ocorrência de roubo, furto, tentativa de homicídio. Então, aí você deixa de dizer assim, qual o maior bem que tem o ser humano? A vida. Qual o segundo maior? A liberdade. A Polícia Militar está tentando proteger a população sergipana, os seus bens e a sua vida. Em primeiro lugar, a sua vida. Segundo, os seus bens. Que não é justo que um trabalhador compre uma moto sua e pague parceladamente em um período desse. Mas sabe como é que é, né? Pobre é aquela pessoa séria, direita, honesta. Sim. Paga as suas obrigações todos os dias, certinho. E esse tenha seu bem tomado por um vagabundo que quer passar o dia todo só dando golpe, sendo mais sabido que os outros. E ainda tem a situação que é importante a gente abordar, das pessoas que se sentem incomodadas e aí vão reclamar, e essas pessoas ainda podem estar sujeitas a situações, constrangimentos e confusões desnecessárias por estar exigindo que o outro faça a sua parte. Isso. E você falou uma coisa muito importante. O CIOSP, desde quando eu assumi aqui no Rio de Março, nós colocamos uma determinação de que qualquer denúncia que vai feita ao CIOSP, é isso que eu peço à população. A gente pede que a população se identifique. Ótimo, você precisa identificar pra gente. Mas é proibido que qualquer computador do CIOSP, agora nós vamos fazendo auditorias semanais, passe qualquer informação desse denunciante, a não ser que seja judicialmente, pra qualquer outra pessoa. A preservação da identidade dessa pessoa, do anonimato, vai ser sempre feita pelo CIOSP. Nossa preocupação é preservar vidas. Isso é importante, né? Em alguns casos, inclusive, as pessoas temem ligar pro CIOSP, porque por mais que haja essa informação, as pessoas temem, né, que na hora que os policiais cheguem, eles digam de onde partiu, identifiquem, e aí situações muito piores podem acontecer. E aí é importante essa segurança pra população. Nós estamos num período de quarentena, isolamento social, além da aglomeração, que não pode ser feita nesse período também, essa perturbação do sossego. Muitas pessoas estão acamadas, muitas pessoas estão doentes, inclusive superando esse momento, e aí ter que se deparar com som alto, com vizinhos conversando muito, né, e não tendo cuidado nenhum com a segurança do coletivo. Conversar seria bom. Conversar seria bom. O problema não é conversa. Se você observar, a polícia militar é deslocada, não pra conversas. É deslocado pra verdadeiras balbúrdias. Balbúrdias. É aglomeração com álcool, com, vamos dizer, no mínimo álcool. Sim. No mínimo álcool. Então, são coisas absurdas. Chega no local, os policiais militares estão trabalhando, e diz assim, eu fico surpreso quando as pessoas dizem assim, não, os verdadeiros, vamos valorizar os verdadeiros heróis, que são os médicos, são os enfermeiros, são os atendentes de postos de saúde, e esses são, no momento em que você pode tirar isso dele. Mas aqui, nesse momento, eu gostaria de dizer também, e parabenizar e agradecer, como coronel aqui do CIOSP, aos policiais militares, esses abnegados, que estão na rua toda hora, mais de 8 mil ligações no final de semana, atendendo a população sergipana de maneira satisfatória. Como você falou, aquela situação do medo da pessoa, nós, CIOSP, agora estamos tendo uma preocupação grande. Não estamos passando pra guarnição, não falta de respeito, nem falta de confiança na guarnição. Mas pra que aquele documento, na hora do rádio, onde pode estar modulando, e uma das pessoas escutar e transferir aquilo ali. Nós não estamos mais passando o nome do autor pra perturbação do sossego, porque a perturbação do sossego é bem simples. Se o policial militar, que tem ferro pública, chegou ao local e verificou, ele vai ser feito um tempo substanciado. A população, às vezes, interpreta, não, mas quem me indicou, eu estou à terra 18 horas, aqui está no meu horário. Não existe horário. Perfeito, perfeito. Qual o sossego de outro, hein? É você pautar com respeito e pautar com a educação. E é importante as pessoas saberem, né, Coronel, da importância e da segurança também da polícia. Porque muitas vezes as pessoas, elas fazem a denúncia. Há uma informação, inclusive, chegou aqui no nosso WhatsApp, sobre a ligação, quando é feita pro CIOSP, há alguma necessidade de, pelo menos, um número mínimo de chamadas pra que aquela ocorrência seja realizada? Ou, a depender da situação, o carro já é deslocado para o local? Isso, outra coisa interessante. População. Uma ligação só, nós mandamos a viatura. Aí você diz assim, mas, Coronel, tem vezes que eu ligo um e não vem. Deixa eu explicar a vocês, hein? Infelizmente, eu vou dizer você. Nós temos um número reduzido de guerreiros, abnegados, policiais, militares do Nauro. E nós estamos tendo, no mês que nós tínhamos antigamente, antigamente não, porque a população já vem há muito tempo. Essa falta de educação já vem há muito tempo. Mas nós tínhamos 10, 12 ligações, nós estamos tendo agora 4 mil. Nossa! Aí quando a viatura demora a chegar na sua ocorrência, é porque ela está atendendo, tem mais 20 ou 30 ocorrências à frente. Aí quando tem a segunda, a terceira ligação, aí a gente tenta dar uma prioridade, porque mais pessoas estão sendo acometidas. Para que a gente manda uma rápida polícia ao local? Porque nós sabemos que perturbação do sossego é só a ponta do iceberg. Sim. Muitas vezes nós já tivemos casos, se você observar, noticiado pela própria imprensa, que começaram com perturbação do sossego, terminaram em homicídio. Sim, inclusive recentemente casos. Alguém vizinho foi aclamado com outro apartamento. Citados aqui. É verdade. Inclusive casos que são citados aqui nos nossos programas policiais, né? E é lamentável se a pessoa vai lá para pedir. É como se... Por isso que é importante a gente saber que tem a polícia aí para a gente contar, né? Que são nossos representantes, e muito bem colocada aí pelo senhor, são os nossos heróis também, né? Nós estamos focadas nessa questão da saúde, que é muito importante, mas é muito importante saber também que a segurança pública, ela com toda eficiência, ela faz com que toda a comunidade, ela se sinta mais segura, né? E aí é importante saber que o papel de quem está errado deve ser punido. Isso aí agora, mais do que nunca, nós estamos colocando em prova o nosso lema, que é colocar em risco a nossa própria vida e em prol da sociedade. Nós policiais, você acha que nós policiais gostaríamos de estar indo na casa de alguém para fazer a apreensão de sono? Não, pelo contrário. Nós gostaríamos de estar agora tentando evitar que nunca vai existir uma sociedade tenta de fazer com que a população tivesse 100% de paz. Mas, infelizmente, nós não estamos podendo fazer isso, estar nos prejudicando, prejudicando a população como um todo, esses indivíduos mal educados que eu volto a ter. Antigamente, quando eu fazia, parecei anteriormente ali, no meu tempo de colégio, eu tive uma professora, professora de Jal, professora de História, que ela dizia sempre, meu filho, não adianta jogar milhos para os povos, o tempo todo. Você vai colocar pérolas, não vai adiantar. Mas sabe o que acontece? Sabe quando é que vai mudar uma coisa dessa? Foi através da educação. E eu, todos os dias, eu coloco para pensar e vejo que ela sempre teria razão. A educação da população é que precisa ser feita. É verdade. Quando a pessoa não tem educação, ela faz com que o seu vizinho... Aí você está assim, mas coronel, é em qual bairro? Por incluir o Paris, em todos os bairros de Aracajú. Infelizmente. 13 de julho, São José, zona de expansão, final de semana, as pessoas descem para a zona de expansão para fazer suas festas. No nosso Facebook, para o senhor ter ideia, já tem participações aqui, Bairro América, Alvaci dizendo que, inclusive, todo fim de semana tem barulho, lá no Barra América. Ela tem uma mãezinha de 91 anos que, infelizmente, não consegue dormir bem. Aí vem aqui na Rua Honduras, próximo ao Cajueiro Antigo também, além até de fogos na porta. E assim, são várias denúncias que vêm chegando através aqui das nossas redes sociais, dos nossos contatos. E, como o senhor muito bem falou, a educação é o caminho, né? Então, a gente sabe... Eu peço a você isso. Vocês são muito importantes nessa nossa atitude de policial militar, porque vocês são nossos parceiros. Eu peço que você pegue essas denúncias que estão chegando a você. Sim. Por favor, me repasse elas, pois eu digo a você de certeza, não vou poder solucionar tudo, porque nem Deus é onipresenta, é onipotente. Mas, a partir de agora, nós vamos começar a intensificar mais o policiamento. Eu tenho certeza disso. É uma determinação do secretário de Segurança Pública e do comandante-geral para que a Polícia Militar intensifique mesmo esse tipo de operação. Já chegou ao limite de estar indo ao local. A população pensa... Ah, não. A Polícia Militar chegou aqui e não pediu para mim baixar o som. A população sergipana, nós já temos quase dois anos fazendo uma campanha educativa. A partir de agora, nós vamos começar com a parte preventiva e repressiva, infelizmente, porque nós vamos pegar agora na parte que mais dói do ser humano, que é o bolso. Sim. Nós vamos fazer a preenção do som e vamos levar toda a justiça para que lá na justiça ele possa pagar o seu... sua multa, possa pagar o seu valor e aí ele possa sentir. Já que através da educação não está funcionando, nós vamos começar através da repressão que nós não gostaríamos, porque eu sou fruto da sociedade. Eu sou criado, não sou vim de outro planeta. Eu vivo disso. Sou polícia há 24 horas porque gosto. Eu digo assim, eu digo, o pessoal diz assim, mas, coronel, o senhor não fica triste por quê? Eu digo, mas é simples, por que eu não fico triste? Porque eu faço o que gosto, recebo para isso e ainda me preparei para isso. Como é que eu posso ser triste? Eu sempre fico feliz. E eu fico mais feliz, não é que eu fico mais feliz, quando eu consigo prender 12, 15 sons. Aí eu fico na felicidade, chega, chega em casa, é realizado. Se eu conseguir prender 15 sons, conseguir prender 4 vagabundos, conseguir prender assaltantes, eu fico feliz, 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 feliz. Porque eu tenho felicidade que eles irem e que sigam o trâmite da legislação. Eles sejam presos pela polícia militar, sejam feitos o inquérito policial pela polícia civil, sejam denunciados pelo Ministério Público e sejam condenados pelo Judiciário. Quando isso acontece, é a maior felicidade para quem gosta do que é sério. Sim. Eu quero agradecer a participação do senhor, muitas denúncias chegando aqui, inclusive, tem um recadinho aqui, Padre Pedro, tem uma turma que todo final de semana faz festa aqui no Santa Maria. e eu vou, né, agradecer demais aí. O senhor pode contar com a colaboração aqui do programa, né? A TV Atalaia sempre ao lado do povo, uma grande parceira e pode contar com a gente também, porque nesse momento a gente precisa, primeiro, que a aglomeração por vários motivos nesse momento não é possível se fazer, né? A gente tem todas as recomendações dos órgãos de saúde. Quanto mais aglomeração, com barulho, exatamente. Então, ó, quero agradecer o Tenente Coronel Eduardo Brandão, muito obrigada pela participação, quero pedir desculpas a você de casa, muitos recadinhos chegando aqui, a gente não tem tempo para poder abordar todos eles, mas com muito bendice aí para o Tenente Coronel Brandão, ele vai estar à frente, a gente agradece e parabeniza todos os homens, trabalhadores íntegros que fazem aí a polícia do nosso Estado. Muito obrigada, Tenente Coronel. Obrigado para você também, obrigado para os seus telespectadores e eu peço a vocês, podem passar todos esses recados que passaram para você, para a gente, a gente está sempre à discussão. Sim, mais uma vez, muito obrigada.